Vamos para a Santa, a restauração do túmulo de Jesus foi concluída. Localizado na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, a cripta é considerada um dos locais importantes do cristianismo. Após dez meses de obras de restauração, o túmulo de Jesus Cristo na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, está pronto. Mas a supervisora científica do projeto, Antônia Moropoulos, da Universidade Técnica Nacional de Atenas, afirma que a estrutura ainda precisa de cuidados e conservação. Para sustentar esse monumento, é necessário continuar com intervenções subterrâneas. Esse trabalho vai consolidar a rocha. Instalamos redes para ajudar na drenagem de água da chuva e do esgoto, para preservar o pavimento. Há 500 anos, não se mexia na lápide do túmulo de Jesus. Para o bom andamento dos trabalhos, foi necessária a colocação entre as igrejas greco-ortodoxa, católica e armênia, que compartilham a responsabilidade do local. A obra de restauração foi patrocinada pelas igrejas e contou com a doação do rei Abdullah, da Jordânia. E aí